O jogo foi marcado pelos dois pênaltis. Primeiro, Rainer foi cobrar uma falta e o zagueiro Salazar não percebeu que a bola já estava em jogo. O camisa 3 segurou a bola. A arbitragem marcou o pênalti. Confira de novo. No passe de Rainer, o zagueiro estava conversando com outro jogador e não percebeu que já estava valendo. Levar a mão da bola, o juiz marcou a penalidade. Matheus Mota, do Toledo, foi para a cobrança e fez 1 a 0 para o time da casa aos 14 minutos. Mas logo depois, Vieira, do Pato, recebeu dentro da área e Matheus Mota derrubou o camisa 9. Mais um pênalti. Na cobrança, Vieira chutou forte, 1 a 1. O restante do jogo foi com poucas chances. As melhores no final da partida. Mas o jogo terminou assim. Toledo 1, Azul e Espato Branco 1. O Toledo é o décimo na tabela com 5 pontos. Já o Azul e Espato Branco fica no quarto lugar com 10. As melhores no final da partida. Temos na partida. Temos na partida. Obrigado.